Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. Mais uma quintinha. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês sobre a maior injustiça do K-pop. Sim, gente. Olha, o K-pop já é uma indústria injusta por si só. Idols de K-pop, muitas vezes crianças, são privadas das suas liberdades pessoais, das suas liberdades individuais. São postos numa rotina de magreza extrema e de muito trabalho, muitas vezes não remunerado, só pra poder dar pra gente um pouco da arte que eles treinam por tanto tempo pra produzir. E assim, é muito louco porque a gente tem uma relação parasocial com os nossos idols de muita intimidade. E a gente pensa que a gente conhece eles com a palma da nossa mão. E ter um fandom, principalmente na comunidade musical asiática, é essencial pra longevidade de um grupo. E às vezes ter um fandom, obviamente, é uma das maiores bênçãos na vida de um artista, mas pode ser também uma das maiores desgraças pra esse artista, principalmente com o quão volátil é a internet. A gente vai contar hoje pra vocês uma das maiores histórias de bullying. E o problema que era escândalo de bullying falso, envolvendo aí uma membro versus todas as integrantes do seu grupo. E isso causou a ruína do grupo. Imagina a gente no Brasil, quando o Rouge tava no auge, se uma das integrantes, gente, fosse envolvida num escândalo de bullying falso, não só, tipo, não desmentisse, como fomentasse também, causando a ruína do Rouge, pra anos depois a gente descobrir que a gente tinha sido super injusto com as meninas, destruída aí carreiras a troco de nada, porque era tudo mentira. Foi isso que aconteceu com o Tierra, um dos maiores grupos da segunda geração, e a gente vai contar essa história pra vocês hoje. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar aí mais pessoas. Vai seguir a gente também nas redes sociais, principalmente se você gosta de K-dramas, vai seguir a gente por lá, pra gente ter esse contato mais próximo que a gente não consegue ter por aqui, se você fica só aqui, você perde muita coisa. Quando a gente pensa no cenário do K-pop, gente, nós temos as três grandes empresas do K-pop, que é a JYP, a SM e a YG. Todas as gerações, a gente tem um grande grupo feminino pra cada uma dessas empresas. E tem sempre um grande grupo que corre por fora disso. A gente consegue ver isso em todas as gerações. E na segunda geração, a gente tinha o Girls' Generation com a SM, a gente tinha o 21 com a YG e o Wonder Girls com a JYP. E o grupo que correu por fora foi exatamente o Tierra, que era um dos maiores grupos femininos da época e veio de uma empresa menor chamada MBK. Elas debutaram originalmente com o que seria aí cinco integrantes. Algumas mudanças de line-up, saíram algumas, entraram outras, eventualmente eles bateram o martelo aí pra elas debutarem em 2009 com seis integrantes, que era oficialmente a line-up original. Então elas debutaram. E assim, cara, elas vieram de uma empresa pequena, mas o K-pop naquela época era bem o auge. O K-pop voltou pro auge depois ali de meados da quarta geração, mas a gente chegou a ver uma época aí que o K-pop em si tava pegando nas digitais ali sul-coreanas. Mas não foi o que aconteceu com as meninas do Cherry, porque elas debutaram numa época onde o K-pop tava em plenos pulmões, então era muito fácil. Até os grupos flops da geração pegavam posições altas no chart. Então não era muito incomum você ver, tipo, um grupo ou outro no seu debut, pegando ali uma posição boa. O problema do Tierra é que logo que elas debutaram, elas já debutaram com uma mega polêmica. Gente, vocês vão achar muito engraçado vocês que são fãs de K-pop, dessa mega polêmica do Tierra. Que era assim, elas fizeram o seu primeiro stage e elas fizeram lip-syncing. Até a Coreia não gostou não, entendeu? Eles ficaram com muita raiva e eles começaram a cancelar as meninas, tipo assim. Pô, velho, vocês tão cantando aí dublando, fazendo lip-syncing na nossa cara. Foi uma coisa tão grande que a MK teve que fazer um comunicado falando, gente, perdão, as meninas cantam muito bem e elas nunca mais vão dublar no palco. Vocês conseguem imaginar o K-pop hoje? Se isso fosse uma polêmica, não teria K-pop, até porque ninguém canta ao vivo. Exatamente, todo mundo usa lip-syncing. Então, realmente, imaginar que isso foi o motivo de uma grande polêmica que a empresa teve que vir lançar um comunicado há anos atrás é realmente surreal pra gente, que é pro cenário atual que a gente tá vendo no K-pop. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Elas já debutaram com um grande escândalo e elas continuaram ali tentando lançar músicas pra poder fazer o nome delas acontecer porque pra elas era um pouco mais difícil já que elas não vinham de uma grande empresa. Até que, ali no final do ano, no início de 2010, elas lançariam Absolute First Album, o primeiro álbum delas. E aí começaram a vir os primeiros louros, né? Porque elas começaram a lançar músicas interessantes. O negócio do Thierry é que elas eram diferentes porque, assim, a gente tinha, sei lá, uma sensualidade que a gente encontrava foi também uma coisa meio doce que a gente encontrava nos grupos da geração. Obviamente, na OID também a gente encontrava essa coisa mais girl crush e tal. As meninas não eram exatamente como nada que a gente via no cenário 2009. Vocês lembram? 2009, no K-pop, a maior música do ano foi dito. Girl Generation, ou seja, o Cute tava em alta. Exato, a gente tem um 21 debutando com Fire, que era uma música super, assim, sabe? Tipo, girl crush e tal. Então, o Thierry veio com algo que tava bem afora, assim, do que a gente tava vendo na galera consumindo. Elas eram pessoas que faziam música pra balada? Era uma coisa muito interessante porque a gente sabe que balada é muito importante na Coreia. A galera gosta, a galera é baladeira. E elas faziam uma coisa meio, tipo assim, danças diferentes, mas que são, assim, bem cat no refrão. Elas usavam roupas coloridas. Eu diria, gente, que era uma coisa meio, tipo assim, mamonas assassinas se eles se levassem à série. Exato, porque elas estavam sempre trazendo coisas diferentes, só que com roupas bem extravagantes e coreografias fáceis de replicar. Porque era isso, o refrão era sempre coreografias mais repetitivas e que todo mundo, quando estivesse lá na balada, ia conseguir dançar junto. Era essa, tipo assim, era meio que o grande conceito do Thierry, músicas para balada. E deu muito certo. Elas eram muito jovens, elas eram bonitas, elas cantavam muito bem. E era muito louco, porque quando a gente vai ver nessa mesma época, tipo assim, as meninas já começaram a despontar. Tipo, a Dion, o grupo, ela era conhecida como já como uma das maiores vídeos da geração. Toda vez que elas lançavam uma coisa nova, porque a agenda era muito apertada, 2009 elas trabalharam muito, 2010 elas trabalharam muito, 2011. Todo ano que se passava, elas estavam trabalhando muito. E assim, é muito louco, porque logo depois que elas lançariam a maior música da sua carreira, já viria um escândalo gigantesco que, tipo, acabaria com a carreira delas durante muitos e muitos anos. Só que, ainda assim, é doido pensar que, tipo, elas estavam numa crescente muito grande a ponto de, tipo assim, a Eun Jang, uma das membros do grupo, gente, ela fez parte do elenco de Dream High. Se vocês não sabem nada sobre Dream High, é um dorama que tá na Netflix, que é uma espécie de rebelde coreano. Exatamente. Era algo feito pros adolescentes mesmo gostarem. Os adolescentes coreanos eram apaixonados. E só pra vocês terem uma ideia do elenco... É um elenco, assim, o que que acontece? Antes da gente falar quem quer as pessoas, pra quem não conhece nada de Dream High, a galera já sabe, quem já viu. É que, tipo assim, era um rebelde coreano, produzido pela JYP, ou seja, o JYP e tal, a galera da empresa, tava ali por trás também do projeto. E as gravadoras e tal, e também empresas de atuação, mandaram ali as pessoas que eles acharam que seriam as maiores revelações pra esse próximo ano, pra bombar e alavancar cada vez mais a carreira dessas pessoas. É, eles iam pra uma escola de talentos, cantavam, então era bem esse babado, banda rebelde mesmo. Eram seis principais, e a gente seguia a vidinha dessas pessoas. Quem são as pessoas do elenco? A gente tem, obviamente, os talentos da JYP. Então eles mandaram ali dois membros do 2PM, o maior boy group da empresa da segunda geração, o Tae Kyung e o Young. Eles mandaram a Suzy, que era a maior face da JYP naquela época. Aí a empresa da Young falou, ó, queremos um pedaço desse bolo. Ela já era muito grande, mas ela tava querendo entrar na atuação. Aí tinha uma empresa, que tinha um menininho chamado Kim Soo-hyun. E ele foi escalado pra ser o principal, entendeu? E a Young Young entrou também, porque a MBK queria um pedaço desse bolo, ó, já que tão querendo aí lançar grandes pessoas. Óbvio, o T-Air tava começando a bombar muito na cena do K-pop. Vamos lançar. É muito louco, porque hoje a gente tem o quê? Dois membros do 2PM, a maior face, a menina mais bonita da Coreia que é a Suzy, a maior cantora da história do K-pop que é a IU, o ato mais bem pago da Coreia que é o Kim Soo-hyun. E a carreira da Young Young, que poderia estar no mesmo patamar dessa galera, não chegou nesse patamar. Mesmo o personagem dela sendo os principais. É, ela era uma dos principais, mas por causa desse escândalo, tudo foi destruído pras meninas do T-Air, infelizmente. E por que que tudo foi destruído pras meninas do T-Air? Porque banho. Foi em 2010 adicionado uma outra pessoa no grupo? Na verdade, assim, até 2011 foram adicionadas algumas pessoas no grupo. É, porque a ideia da MBK era sempre deixar o grupo mais completo. Elas debutaram com seis integrantes, mas outras integrantes foram adicionadas e eles queriam chegar em nove integrantes. Nove membros era o sonho deles, porque era um número completinho. Tava ali várias pessoas no palco. Vamos ser sinceras, que batia de frente com o Girl Generator. Batia de frente com o Girl Generator, tinha o mesmo número ali de pessoas, entendeu? Então poderia bater ali mais de frente. Essa era a ideia da MBK. Então, em julho de 2010, entraria uma pessoa muito especial. Eu diria que é a maior vilã do K-pop. É, a maior vilã do K-pop. Uma pessoa que entraria no grupo chamada Hwayoung. Ou mais conhecida como Satanás. É. Ela viria entrar pra ser a main rapper do grupo. E de novo, era a sétima integrante. Ela foi a primeira adicionada dessas nove. E a galera da MBK falou, é porque realmente, assim, às vezes tem sempre uma menina que tá ali fazendo uma atuação. E o grupo sempre vai estar completo e a gente adicionar mais uma. Então, a Hwayoung entrou. E logo em seguida, gente, elas lançariam Rolly Polly. Essa música, eu quero que vocês entendam que cenário que a gente se encontrava em 2011 no K-pop. Rolly Polly tava batendo de frente com todos os grupos da geração. Foi a música mais downloadada e baixada pelos coreanos em 2011. Foi tanto sucesso a coreografia, a música, que eles fizeram uma outra versão. Elas gravaram uma versão, tipo assim, de Eurodance, Copacabana Virgin. Rolly Polly, Copacabana Virgin. Entendeu? É tipo, é uma música que fica na cabeça e os coreanos ficaram simplesmente apaixonados por essa música. Com certeza, se você é K-pop, você já ouviu essa música algumas vezes. Se você é K-pop, é mais antigo. Já viu essa coreografia. Até hoje, os idols de K-pop fazem covers disso. Acho que foi o Hit, se não tem muito tempo. Não sei, foi um dos grupos da quarta geração que fez cover de Rolly Polly agora, nesses últimos dois anos e em premiações de final de ano. Foi um hit. Teve tipo, o All Kill. Realmente mudou pra sempre a carreira do Thierry. Nessa mesma época, elas conquistaram muito fã na China, debutaram na China. Elas estavam bombando. E o interessante do Thierry é que elas tinham algumas coisas que elas trouxeram pro K-pop. Primeiro, essa coisa aí, obviamente, de músicas, disco, que a gente dança na balada e que a gente dança com os nossos amigos pra gente se divertir. Uma coisa meio que, tipo, não se leva a sério, mas com músicas muito boas. E também, MVs com história. Tipo assim, quando a gente vê alguns dos maiores MVs da carreira do Thierry, como o Day by Day, gente, na minha opinião, um dos maiores MVs da história do K-pop, ponto. Day by Day, incrível. É um mini filme de distopia. É, elas criaram um mundo distópico mesmo, que é a cara do Thierry. quase 10 minutos, é maravilhoso. É incrível, é maravilhoso. Foi maravilhoso, mal sabíamos nós que depois dali tudo daria errado. O caldo iria entornar e as coisas iriam azedar. Tá, vamos contar o que aconteceu nessa história, envolvendo a Huayong. A Huayong e as meninas estavam se apresentando num show internacional, e a Huayong quebrou o pé. Ela machucou o pé, sei lá. Machucou a perna, não estava ali com tanta condição de se apresentar, ela até chegou a se apresentar no início do show, mas acabou tendo que ser retirada e falaram, fizeram um comunicado dizendo que a Huayong iria se ausentar do resto da turnê internacional que elas estavam fazendo pra voltar pra Coreia, pra repousar, pra descansar, porque ela tinha, afinal de contas, quebrado a perna. Aí todo mundo, nossa, meu Deus, melhoras pra ela e não sei o que. ela foi vista chegando na Coreia, no aeroporto, de cadeira de rodas, nossa, foi só assim, todo mundo pensou, cara, a situação tá séria, que ela voltou pra casa pra repousar, fizeram a decisão certa, mara. eu sou a pessoa que mais apoia pessoas que tão aí com dificuldade no locomoção, até porque já quebrei meu pé na Coreia quando a gente morava lá, quem sou eu pra julgar as pessoas que tão com alguma dificuldade, pessoas PCD, nossa, sério, eu acho que as pessoas merecem todo o descanso do mundo, é porque a acessibilidade na Ásia é abismal de ruim. Exatamente, então a bichinha realmente precisava voltar pra casa pra descansar, só que não foi isso que aconteceu, né? Mas foi bem isso que as pessoas estavam percebendo que eu tava fazendo, ela era vista no shopping, com as amigas, fazendo a unha. E o que que acontece quando um membro de K-pop tão importante quanto a Hayoung porque ela era a main rapper se ausenta? A gente precisa redistribuir linhas, a gente tem que mudar a coreografia, não é que tipo assim, ah, se ausentou aí, foda-se, não, tem uma parte da música, quem que vai cantar? É todo um novo ensaio que entra, tipo, ninguém tá culpando uma pessoa que se machucou, que teve que se ausentar por um motivo de força maior, o problema que é, querendo ou não, é um peso a mais, um peso extra pra quem fica, perfeito? É. Aí até então, ali pro seu colega de trabalho doente, fé. Você vai fazer isso, elas cresceram juntas, elas são irmãs, óbvio. Beleza, só que não era isso que tava acontecendo na Coreia, o que a gente tava vendo era a Hayoung bebendo cerveja, fazendo unha, saindo com as amigas no shopping, saindo com a irmã dela. Aí, o que que a gente faz em 2012, sendo uma garotinha de 19, 20, 21 anos, quando a gente tava frustrada? A gente ia xingar muito no Twitter. A gente não tem Twitter mais, mas a gente xingar, era isso que a gente fazia, a gente ia xingar. Não, eu vou xingar no Twitter hoje, Sério. A gente xingava muito no Twitter, vocês sabem muito bem, e as meninas foram fazer isso, entendeu? Elas não aguentaram calada não, e elas começaram a jogar direitinha nas redes sociais, no Twitter, dizendo assim, nossa, mas gente, o segredo do sucesso é determinação e algumas pessoas não estão tendo isso. A Hayoung, que também tinha acesso às redes sociais, não deixou barato, então ela ficava, tipo, logo naquelas threads, assim, tipo assim, numa cadeia de tweets das meninas do Tierra, ela vinha e comentava assim, logo embaixo. Mas às vezes determinação não é tudo, a gente precisa de mais coisas como compreensão. Aí pronto, aí pronto, é porque aí nós começamos essas trocas de farpas que ninguém falava pra quem que tava mandando, mas todo mundo sabia o que que era, e o Fendon se dividiu nesse momento. É. Pessoas que ficavam do lado das meninas do Tierra e pessoas que ficaram do lado da Hayoung. Até então, ela tava bem dividida, a galera tava, o Fendon se atacando na internet, inclusive. Só que teve uma pessoa e essa pessoa fazia parte do Tim Hayoung, que teve aí uma sacada de mestre. Uma das coisas que a gente ama como fã de K-pop, que eu acho que deve ter feito todo mundo aí se tornar cada vez mais próximo dos grupos de K-pop que te cativaram de primeira, é ver, é a gente na internet, é ver compilado de momentos, é ver ali momentos fofos entre membros. É isso que cativa, né? A gente vê a amizade deles. Faz a gente virar K-pop, gente. E aí, o que aconteceu com essa galera aí, Tim Hayoung? Eles fizeram compilados de momentos soltos, mas muito estratégicos, que visto da forma que eles editaram, parecia de fato que a Hayoung era uma pessoa extremamente ostracizada pelas meninas do grupo, por causa de programas de variedade, de aparições, de algumas entrevistas, onde se você for cortar ali um momento seco sem o contexto, ficava parecendo que as meninas davam uma cortada na Hayoung, davam uma zoada com ela, pegavam no pé dela um tanto quanto demais, ignoravam ela um pouco demais, tipo assim, deixavam ela num canto solitária, então as pessoas... E a galera já uniu dois mais dois, tipo assim, tava todo mundo, ficou o time inteiro cheidando a menina, que aparentemente chegou de cadeira de roda na corneia. A menina já entrou depois, então a chance dela também não ter o mesmo entrosamento com as meninas é alto. E tá todo mundo versus uma. A situação aqui é complicada, é muito fácil. Esse vídeo não tá mentindo. Juntar várias pessoas pra atacar uma só. BBB. Gente, você quer fazer uma pessoa ganhar no BBB? O que fizeram com o meu último... O Davi ganhou por causa disso, gente. A gente teve também em 2021 o caso da Juliette também. Então assim, ostracizar uma pessoa, tipo, ficar excluída por um bando de pessoas não cai nada bem. Então isso fez a galera da Coreia pegar ódio das meninas, inclusive porque na Coreia bullying é sistêmico e não termina na escola. Começa na escola. Começa na escola, mas todo mundo sofre bullying. Tipo assim, o bullying é uma coisa sistêmica na Coreia. É um jugo de poder, né? É um jugo de poder. Com pessoas... No trabalho a galera sofre bullying por pessoas que estão hierarquicamente acima delas. A gente vê isso o drama o tempo todo. O tempo todo. Você sofre bullying da pessoa que é, sei lá, o seu subprefeito do condado. Do condado, porque você não tem tanta influência ali na subprefeitura igual aquela pessoa. Se a pessoa tá com uma hierarquia um pouco acima a sua, ela já, tipo assim, meio que um passe livre pra fazer bullying com você. Só que a Coreia odeia bullying com todas as forças deles, mesmo que seja sistêmico. Até porque é uma das maiores causas das pessoas atentarem contra suas próprias vidas e o índice de suicídio na Coreia e na Ásia é altíssimo. Então a galera... Eles viram que, tipo assim, tinha a chance de todas as meninas do Tierra estarem fazendo bullying com a Rhaoyoung. Eles não pensaram duas vezes em ficar do lado da Rhaoyoung. Num outro dia, as músicas do Tierra não tocando mais em programa nenhum. Vários e vários CDs sendo levados pra tudo quanto é canto da cidade quebrados. Eles abriram uma petição pras meninas do Tierra tirarem suas próprias vidas com mais de 200 mil assinaturas. Quando você entrava no Instagram das meninas era só emoji de cobra. Era todo mundo da Coreia em uníssono se unindo pra acabar com a carreira do Tierra. O que aconteceu logo em seguida? Todo e qualquer comeback que as meninas fizeram depois desse escândalo flopou. Porque eu não sei o que foi pior. A galera acreditar nesse escândalo ou a MBK logo que esse escândalo surgiu tirar a Rhaoyoung do Tierra. É porque isso pra eles na Coreia foi meio que uma confirmação do que eles estavam pensando. Expulsaram essa menina. Ela sofreu bullying das integrantes o tempo inteiro que ela tava no grupo. E como não tinha como expulsar o grupo inteiro tiraram ela. Tiraram ela. Tipo assim chutaram a menina então a Coreia toda comprou o lado dela que parecia ser o lado mais fraco da situação. O lado oprimido. E logo em seguida a Rhaoyoung já começou a se afastar da música nunca mais falou nada mas não contradizia nada do que era falado. As meninas também do Tierra com o Media Trading de Idol desconversavam só ficavam falando esse é um novo momento pro Tierra a gente tá redebutando é um novo momento. E nisso a carreira da Rhaoyoung começou a crescer muito ela começou a fazer vários dramas ela já fez vários dramas que muitas pessoas gostam Hello My Twenties Mad Dog ela tava com a carreira aí bombando atuando com pessoas gigantescas da indústria e a carreira do Tierra na vala e dava pra ver que as meninas do Tierra juntamente obviamente com a MBK as pessoas que produziam as coisas pro Tierra estavam super perdidas nessa época pós saída da Rhaoyoung e de outros integrantes também que foram adicionadas depois porque eventualmente de nove voltamos pra seis originais que debutaram logo no início. Então assim a gente via as tentativas da empresa de tentar fazer alguma coisa a gente teve debut solos das meninas do Tierra o grupo fazendo outros conceitos trazendo coisas novas pra tentar de toda forma apelar pra aquele lado pegando de novo as dancinhas fáceis de replicar virais pra ver se eles conseguiam pegar aquele lado da Coreia que adora essas dancinhas porque tem uma música que foram um dos grandes lançamentos das meninas pós escândalo de bullying em 2012 chamada Number Nine que é uma música muito linda assim que fala sobre o número nove sabe o número nove no contexto da música é meio que tipo assim o amor da vida das meninas que é tipo o número nove é algo que ali na canção é algo que as pessoas querem ter então tipo Number Nine Come Back to Me Number Nine Volte Pra Mim Number Nine Te Amo e muitos fãs teorizam que isso era uma carta de amor pro Tierra pras nove integrantes tipo assim como nós seríamos se nada desses problemas e esses desligamentos do grupo tivessem acontecido será que tudo seria normal e o número nove poderia voltar pra gente os fãs especulam isso só que na mesma forma que elas lançavam essa música que era meio que tipo uma pedida de desculpa pros fandoms elas também lançavam músicas que falavam tipo assim pra Coreia olha por que vocês estão me xingando vocês não sabem sabe vocês não sabem quem eu sou onde eu moro para de me xingar nos comentários Oi gente boa noite para de me xingar nos comentários que vocês não me conhecem vocês não sabem como eu sou quem eu sou vocês nem moram onde eu moro vai se fuder todo mundo e a gente pega as músicas solos que as meninas lançaram duas meninas das mais populares do grupo lançaram a carreira solo a Ryomin e a Dion a Dion lançou uma música super sexy assim dela dançando com a jaqueta pra cima muito maravilhosa e aí chegou na hora do debut solo da Ryomin e elas fizeram uma música super gordofóbica falando nice body o corpo perfeito a música tipo a letra é sobre tipo se você almejar teu corpo perfeito e a dança ela tá segurando uma fita métrica juro ela dançando uma fita métrica assim é realmente dá pra ver que eles estavam perdidos eles não sabiam onde eles queriam levar eles não sabiam o que eles queriam levar numa hora eles estavam falando tipo number nine come back to me na outra hora eles estavam falando assim Coreia vai tomar no seu cu aí numa hora eles estavam lançando uma coisa boa pra UMI uma coisa gordofóbica eles estavam tirando pra tudo quanto é lado só pra vocês terem uma ideia de como é que as coisas são Coreia vs Ocidente porque aquilo que pra nós parece ser gigantesco pro Ocidente pode estar flopadíssimo e vice-versa às vezes a maior coisa que tá rolando na Coreia nem chegou aqui pra gente que somos fãs de K-pop internacional todo mundo ama Sugar Free que é uma das maiores músicas internacionais do Tierra é uma música animada divertida de novo trazer essa coisa que é bem Tierra tipo Essencial Tierra assim onde elas estão dançando uma música legal cheia de viral com uma coreografia bacana que tem seu ponto alto no refrão e que lembra coisas pra balada se você for ver qualquer random dance challenge de K-pop meterem ali Sugar Free todo mundo vai dançar todo mundo sabe essa música gente tipo assim coreografia simples repetitiva e fácil combina com a música e todo mundo aqui internacionalmente né é uma das maiores músicas da história do Tierra na Coreia gente essa música pegou sei lá aproximadamente é basicamente é porque tipo assim a questão é elas foram tão canceladas na Coreia que não é que as pessoas pararam de ouvir as músicas delas as pessoas queriam ouvir as músicas delas as músicas eram boas só que eles faziam questão de não dar dinheiro pra elas nem pra empresa então eles ouviam o Tierra na pirataria então o Tierra não tocava em lugar nenhum eles tinham que baixar ilegalmente pra ouvir todo mundo fazia isso então as músicas nunca chateavam era um corte nacional assim eles não compravam álbuns as músicas não chateavam porque eles não ouviam nos streamings oficiais era muito complicado sério a carreira do Tierra foi mantida apenas pela carreira delas na China porque igual a gente falou pré-bullying o Tierra tava assim debutando na Ásia em plenas promoções então elas criaram uma fã base muito leal na China porque ela realmente elas papel de bala todo mundo que era do feito do Tierra na China eu quero elas conseguiam vender tudo sabe então assim elas se mantiam apenas pela carreira delas na China porque se fosse pelo que elas ganhavam dentro da Coreia elas tavam pedindo e já era na rua gente esmola e isso foi passando os anos e passava um ano e passou dois e passou três quatro cinco anos depois cinco anos cinco anos de boicote cinco anos a galera pedindo pra elas se matarem cinco anos de block list elas não iam na TV elas não promoviam em lugar nenhum elas só continuavam trabalhando porque a empresa tinha dinheiro de outros grupos e elas tinham uma carreira sólida internacional principalmente na China veio aí gente o final feliz ou o princípio do final feliz porque as meninas ainda tiveram mais alguns anos de lenhada nas costas mas o princípio da bonanza do Tierra veio em 2017 como a gente falou a Roy Young grande vilã dessa história ela tava com a carreira aí super extensa já fazendo diversos dramas que provavelmente se você adorar meio você já a viu em alguns ela tava com a sua irmã gêmea que aparecia em alguns programas de variedade com ela num programa chamado do táxi que lembra muito aquele táxi do Hulk táxi do Gugu onde tem ali os seus apresentadores dirigindo um táxi entrevistando a galera no banco de trás elas começaram a ser perguntadas de várias coisas e não conseguiram deixar de lado ou ignorar as perguntas sobre essa época da Roy Young no Tierra como é que tinha sido pra ela ser desligada como é que tinha sido pra ela desavença com as meninas e ela falando tipo assim nossa que se não fosse minha irmã eu não sei o que teria sido de mim ela foi tudo pra mim então assim falando sobre essa situação não esquivando da pergunta e foi essa gota d'água pras pessoas que trabalharam na MBK um ex-funcionário da empresa viu esse programa e ficou de saco cheio e falou quer saber eu vou expor essa vagabunda pra todo mundo a gente sabe que coreanos demoram mas quando eles pegam no tranco eles pegam no tranco eles vão e aí o cara ele veio com prints fatos dados recibos e tudo mais ele falou que eu vou expor essas vagabundas que fizeram a gente perder o emprego acabaram com o grupo é agora ele falou que quem era difícil quem era estrelinha quem era insuportável e quem que fazia bullying com todo mundo inclusive as meninas e os estados eram essa Hwayong e a irmã gêmea dela que tava sempre lá enfermezando a gente na empresa juro tipo assim gente tem mensagem da irmã da Hwayong falando pras meninas se você não fizer isso eu vou rasgar sua cara com a faca ela falando ela ameaçando pessoas da empresa e membros do Tierra falando assim vocês vão fazer isso que a gente pediu o senhor rasga a cara de vocês na faca simples vocês decidem o que eu vou fazer então dá pra ver por tudo que esse cara mostrou que na verdade a história era outra quem era complicado e quem que fazia bullying com as outras meninas era a Hwayong e sua irmã e outras pessoas que trabalham trabalharam na MBK vieram a público pra poder corroborar com essa história falando é isso aí eu vi isso acontecendo eu tava presente contando outras histórias que eles tinham visto acontecer então tipo assim todos os funcionários ali se juntaram pra finalmente desmascarar essas vagabundas e é muito louco gente porque depois disso a Coreia percebeu o erro grotesco que eles tinham feito durante anos com meninas tão jovens e talentosas que assim que as meninas fizeram o seu último comeback pelo menos em muito tempo ali em 2017 elas só estavam nessa época com a formação de quatro integrantes que atualmente ainda continua sendo a formação do Tierra que é a Kyuri a Jion da música onde ela levantava a blusa a Hyomi da música gordofóbica e a Young Young que fez Dream High elas ganharam o seu primeiro win em cinco anos a Coreia deu um win pras meninas foi tão catársico pra elas depois da semana onde tudo foi revelado que na verdade era tudo mentira da Hyong e desses fãs que criaram essa fake que destruiu o Tierra que elas não conseguiram agradecer no palco elas não falaram nada é um pouco emocionante dá um pouco também de aperto no coração pensam tanto que elas sofreram tanto que elas o que elas passaram nesses cinco anos onde elas estavam perdendo a carreira injustamente por algo que elas não fizeram e agora elas estavam ali depois de tanto tempo sendo finalmente reconhecidas pelo trabalho delas mas ao mesmo tempo o que elas iam fazer com aqueles cinco anos que elas perderam sabe que foram tirados delas foi algo muito emocionante de assistir e ao mesmo tempo muito doloroso porque elas só choraram elas não conseguiram falar nada só pra vocês entenderem se esse vídeo aí furar uma boa e mais pessoas que não entendem de K-pop ou só conhecem alguma coisa ou outra da cultura asiática um win é tipo assim é você ganhar um prêmio nesses shows musicais porque tem shows toda semana tá programas de TV mesmo igual tipo os programas que a gente tinha na MTV onde os idols de K-pop semanalmente apresentam ali os comebacks da semana as músicas que estão sendo promovidas naquela época e tudo mais e ao final de cada um desses programas existe ali o prêmio máximo do programa que é tipo um win é uma vitória então se você ganha uma vitória num music show quer dizer que você tem fendom que a galera de casa ligou pra você porque tem vários pontos que você pode acumular seja por venda digital seja porque a galera ligou seja por votação então quer dizer que tipo assim você recebeu um win quer dizer que seu fendom é ativo e você é querido por muitas pessoas na Coreia então elas não ganhavam um win há cinco anos às vezes apresentavam nesses music shows não ganhavam nada então foi catástrofe por isso porque elas perceberam que tipo caramba o nosso fendom meio que voltou pra gente só que nessa mesma época que a contínua nada nunca foi fácil elas entraram numa briga pra se desligar finalmente da MBK o contrato delas tava acabando elas queriam levar o nome do grupo pra poder promover o grupo com isso e nisso elas entraram numa batalha judicial que durou quatro anos com a MBK exato então vocês conseguem imaginar tipo assim cinco anos que elas passaram com todo esse escândalo na mesma época quando elas finalmente conseguiram recuperar limpar o nome delas o perdão da Coreia né conseguiram o perdão da Coreia elas tiveram que entrar com uma batalha judicial contra a empresa que durou mais quatro anos pra elas conseguirem o nome delas do direito de conseguir continuar promovendo como Tiara e finalmente gente sério uma década disso uma década disso de 2011 a 2021 elas só tomaram no cu foi só paulada depois de 15 anos de música boa pra gente exato porque todas as músicas do Tiara são boas até as lançadas naqueles cinco anos são muito muito boas todas são excelentes e aí finalmente em 2021 a gente teve o comeback do Tiara porque elas conseguiram finalmente ganhar e levar pra casa a vitória judicial e conseguir promover com o nome original do Tiara fundaram aí seu próprio selo e aí finalmente estrearam de novo eu diria que é quase que um terceiro redeboot aí porque as meninas puta que pariu que elas sofreram com a música Tic Taca com as quatro integrantes que estavam na época Tic Taca Tic Taca muito bom e as meninas de novo mostrando que elas são lindas incríveis jovens perfeitas e muito talentosas e que tem muita coisa pro Tiara fazer aí todas elas tem carreira na atuação todas elas são ótimas e a Roy Young a carreira dela foi destruída depois que descobriu que ela era uma vagabunda tinha que ter sido destruída mesmo mas é aquela coisa que bom que no final das contas hoje tudo certo as meninas estão juntas de novo as meninas estão promovendo de novo as meninas tem suas carreiras uma delas casou tá tudo dando certo só que tipo elas perderam uma década da vida delas por causa de uma baita injustiça então isso vai pra gente agora também vale pra gente tá gente não tô falando de gente que é criminosa mas nem essas coisas quando ai fez bué que não sei o que vamos ter passimônia vamos esperar vamos ouvir os dois lados o que que tá acontecendo porque esse erro como a gente já contou pra vocês num outro vídeo que a gente fez aqui aconteceu depois com a Roy aconteceu de novo porque as pessoas não aprendem então assim então é isso gente agora é só a gente colocar o pezinho no freio e que isso não se repita mais no Kpop nem no lugar não da música porque é injusto para um cacete exatamente então ai gente se inscreve no canal dá like nesse vídeo comenta aqui se você é fanciar qual que é a sua música preferida quem quer a sua baila segue a gente nas redes sociais futuro de sempre um beijo tchau